Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Hoje em todos os templos nós realizamos a reunião para cura e libertação. Em São Paulo a primeira acontece às sete da manhã, depois às nove, quinze, dezenove e trinta. Domingo eu vou estar na Celso Garcia. Sete, sete, sete no Braz, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Olha o que diz aqui no Salmo 30, no versículo 11. Mudaste o meu pranto em dança e minha veste de lamento e investe de alegria. Eu tenho certeza que é isso que Deus quer fazer na sua vida. Mudar completamente a sua situação. Mudaste o meu pranto em dança. Para quem estava chorando, agora tenho alegria o bastante para dançar. A minha veste de lamento investe alegria. Para quem estava vestido com a roupa do lamento, da dor, agora se veste de alegria. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas que só têm pranto e lamento? Só choram. Talvez a sua vida tenha sido chorar. Só choram. Você tem chorado. Talvez o ano 2012 foi lágrimas e lágrimas que você derramou. Lamento. Talvez você tenha se tornaram. Talvez você tenha se tornado uma pessoa melancólica. Vive lamentando. Talvez hoje a tristeza, a angústia, uma depressão está fazendo parte da sua vida. Você lembra do passado e chora. Lembra das decisões que poderia ter tomado e tomou certa e tomou errada e chora. Lembra do que tinha e perdeu e chora. Encontra com alguém e começa a lamentar e chorar. Talvez essa tenha sido a sua vida. Chorar e lamentar. Tem sido assim? Você chora pelo que está vivendo, chora pelo que viveu, chora porque tem medo de continuar vivendo. Talvez hoje você é uma pessoa que está com medo da vida, com medo de viver. Medo. Porque tanta dor, tanto sofrimento já, tem feito com que você se torne uma pessoa medrosa. Tantos medos e frustrações, tantas decepções, tanta coisa que já deu errada. Hoje você está com medo. Medo de tentar, de insistir em alguma coisa, de investir. Tem medo. E vai choro, mais choro. Talvez hoje você chora por tudo. Tudo é um motivo para você derramar lágrimas. Você tem se tornado uma pessoa sensível, frágil, muito sensível, frágil, dói, dói a alma. Talvez você vive sobressaltado, sobressaltada. Talvez carrega mágoas, chateações, várias. Você esperava muito de alguém, não veio, se doou muito para alguém. Essa pessoa te traiu, te feriu, te machucou. Agora você não está conseguindo se recuperar. Só lamento. Lamenta as perdas, lamenta o que podia ter feito e não fez, o que fez e não teve reconhecimento. Lamenta o tempo que parece perdido. Lamenta que você já está passando de hora. Talvez você acha que já passou de hora, que você já está velha ou velha demais para algumas coisas. Parece que não tem mais sonhos. Talvez hoje é uma das coisas que você mesmo tem dito. Você mesmo tem dito. Tem falado. Eu não consigo mais sonhar. Talvez se alguém te pergunta assim, o que você quer para a sua vida? Você não consegue responder. Talvez não tenha mais sonhos e desejos. Às vezes pensa em alguma coisa, mas não consegue acreditar que aquilo possa acontecer. Então, você tem se entregado à desesperança, à amargura, à uma tristeza muito grande. Talvez você esteja já se isolando dia após dia, está se isolando mais. Se isolando do mundo da vida, parando a sua vida. Parou. Mas o senhor está dizendo aqui na palavra. Que ele quer mudar. Entendeu? Ele quer trocar. Esse pranto por dança. Essa veste, essa roupa de lamento, por roupas de alegria. Jesus quer mudar isso. E isso não é conversa fiada. Isso é palavra de Deus. E ele vai fazer se você der esse passo de fé. Ele vai fazer. Ainda que você olhe para todas as direções e não consiga encontrar um fio de esperança, uma luz, uma saída. Essa é a saída que eu estou te apresentando. Essa é a saída. Porque a medida que você se lançar em Deus, passar a depender dele, colocar ele no controle da sua vida, dar passos de fé, tudo isso vai acontecendo. As mudanças em todas as áreas. Você vai voltar a ter uma alegria que não se explica. É uma paz que não se explica. Entendeu? As coisas vão acontecer. Os sonhos vão surgir. Deus vai colocar novos sonhos em você. Você vai ter força. Porque ainda que você diga, mas eu não tenho força. Mas Deus vai renovar. Ele vai... E se você não tiver, ele vai te dar. Então ele vai te dar. Se você tinha e perdeu, ele vai renovar suas forças. Ele vai te renovar. Ele vai fazer uma coisa nova na sua vida. Olha, eu tenho na igreja pessoas que depois dos 40, dos 50, voltaram à faculdade. Pessoas que se casaram. Quantos testemunhos já trouxe aqui para você de pessoas depois dos 40, depois dos 50, tiveram a vida sentimental restaurada? Porque não é tarde. Nunca. Jamais para você ser feliz, começar uma vida nova. E Deus pode fazer. Eu tenho pessoas que chegaram na igreja, já estão formadas, voltaram a estudar na igreja. Num propósito como esse que nós vamos começar dia 20. Dia 20 agora, de janeiro. Nós vamos iniciar os meus projetos de conquistas para 2013. Pessoas que lançaram a fé no Senhor e voltaram a estudar, já estão formadas, trabalhando na área. Gente que nunca tinha sido feliz na vida sentimental. Hoje estão casadas. Não são poucas as pessoas que passaram a viver uma vida plena depois dos 40, depois dos 50, dentro da igreja. Por quê? Porque o Senhor trocou aquele pranto por dança. Aquela roupa de lamento por roupas de alegria. E a pessoa voltou a sonhar. E a partir do momento que a pessoa volta a sonhar, acreditar e dar condições a Deus, Deus vai agindo. Em todas as áreas. Eu não sei nem quantas pessoas que eu já peguei testemunho, nós já trouxemos aqui para você. Que adquiriram a sua casa, o seu primeiro imóvel, a casa própria, depois dos 50 anos, aos 60 anos. Parece que já não tem mais o que fazer para algumas pessoas, né? E essas foram lutar e pediram e Deus criou meios e abençoou. Então Deus quer fazer na sua vida. Não é o fim. Ainda que para você hoje pareça que já é o fim de tudo. Acabou. Você nunca foi feliz na vida sentimental, não vai ser mais. Não conseguiu prosperar, talvez não vai conseguir. Não conseguiu se realizar profissionalmente. Então agora para você não vai acontecer mais nada. E Deus vai mudar isso. Esse pranto por dança. Esse lamento por alegria. Pode acreditar. Isso não é palavra de pregador. Isso é palavra de Deus. Não é palavra da Cléo. Isso não é palavra da Cléo. Eu, a Cléo, também precisa. Eu preciso dessa palavra. Porque eu também precisei. Quando eu cheguei no Senhor e Ele me pegou, eu também vivia chorando. E Ele trocou por dança. Eu passei a ter atitudes diferentes. Eu também estava vestida de trapos de lamento. E o Senhor trocou por alegria. Roupas novas de alegria. E eu voltei a sonhar e a lutar. E a realizar. E as coisas aconteceram. Não com estalar de dedos. Com facilidades. Não. Sempre com muita, muito desafio. Sempre com desafios a serem encarados e vencidos. Mas Deus dá força. E a gente vence todos eles. Deus vai te dar força. Hoje, talvez, você não acredita. Parece que é impossível. É impossível. Algumas pessoas já disseram para mim momentos assim, muito difíceis, de estarem numa cama e me assistindo pela TV e falavam. Quando eu falava, levanta, luta, Deus vai te abençoar. E a pessoa falava com ela mesma. Eu não tenho força nem para levantar dessa cama, quanto mais para fazer outras coisas. Mas reaja. Se você estiver na cama, reaja. Levanta. Levanta, aproveita. Nós estamos em janeiro. Começa bem esse 2013. Deus vai mudar essa situação. Esse pranto, ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos. Você não vai mais chorar. Você vai ver. Não por essas coisas que você tem chorado. Você vai começar a chorar de alegria. Deus vai fazer algo novo. Você vai ver. Ele vai te restaurar. Restaurar a força, a alegria, o ânimo. A visão. Ele vai te dar visão e direção. Pode acreditar. Dê o seu passo de fé. Se levanta. Venha para o templo. Venha buscar. Nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar a sair desse momento difícil. E amanhã você vai ajudar outras pessoas. Hoje isso pode parecer impossível. Mas você vai ajudar outras pessoas. Porque um dia eu também. Eu não tinha nem para mim. Olha, eu tive uma fase da minha vida que eu não tinha para mim. Eu não tinha nada. Sabe uma pessoa seca de tudo? Eu era uma morta viva. Eu tinha um coração batendo, mas eu já estava morta. E hoje eu ajudo tantas pessoas. E estou tentando, lutando aqui para ajudar você também. Eu ajudo muitas pessoas. E isso é Deus. Mas porque eu também dei o passo de fé. Eu ouvi o Senhor. Eu dei crédito à voz dEle. Então a gente tem que dar crédito. A gente tem que se esforçar. Esforça. Levanta. Venha. Já coloca no teu coração. Que você vai começar tudo diferente em 2013. Você vai vir buscar o Senhor. Você vai projetar o seu 2013. Você vai entrar nesses projetos de conquistas. Vai projetar o seu ano. E esse ano vai ser o melhor da sua vida. Até então. Porque quando chegar, se o Senhor não voltar, nós vamos entrar em 2014. Prontos para fazer dEle o melhor da nossa vida. Agora nós estamos em 2013. E nós já entramos determinadíssimos. A fazer deste ano novo. O melhor das nossas vidas. Faça isso. Se levanta. Venha. E você vai ver. Já no primeiro dia. Deus já vai restaurar as suas forças. E daí todo dia você vai viver um milagre novo. Você pode ter certeza disso. Uma renovação. Um fortalecimento. E não vai parar mais. Em nome de Jesus. Ele está te fazendo uma grande promessa. E Ele vai cumprir se você fizer a sua parte também. Quer reagir? Faça a tua parte que Ele vai fazer a dele. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Clarice, 2012, ano de voar alto como a águia. Essa palavra profética se cumpriu na vida da senhora? Sim, cumpriu sim. Todos os meus sonhos foram realizados. A senhora pode dizer que esse ano de 2012 foi um ano vitorioso para a senhora? Foi. Graças a Deus. Mas foram as conquistas da senhora? Ah, eu conquistei o meu salão que eu sonhava, né? Graças a Deus eu realizei mobiliado, tudo, mobília nova. Era um sonho da senhora? Era o meu sonho de sempre. E conquistei, consegui, graças a Deus. A senhora me dizia que o salão é bem movimentado. A senhora só não atende mais porque tem horário para estar na igreja. Porque senão o tempo é escasso mesmo. Isso mesmo, é verdade. Muitas pessoas perguntam por que você não faz divulgação, né? Mas se eu fizer, eu não dou conta. Porque daí eu tenho que ir para a igreja. Graças a Deus o movimento é bom. E a senhora pode dizer que o que tem feito a diferença na vida da senhora é realmente esse compromisso com Deus de estar assiduamente no templo, participar dos propósitos de fé, jejum, né? Todos os trabalhos que são realizados no ministério. Isso é o que faz a diferença? Isso é o que proporcionou para a senhora a realização desse sonho, desse salão? É isso, Clarice? Isso mesmo. Foi tudo a minha perseverança, né? Que eu me entreguei mesmo fazendo todos os propósitos, todos os votos. E Deus tem me honrado grandemente. Muito, todos os meus sonhos, tudo que eu sempre sonhei, né? Já foi conquistado. Como é que era a saúde da senhora? Era complicado. Eu sempre vivia tropeçando, caindo, machucando, vivia mais encostada do que... Aí, os últimos anos para cá, eu determinei. Falei, eu não aceito isso, não é para mim. Então, eu determinei e estou vencendo os meus propósitos, as campanhas. E eu tenho conseguido fazer até o final. Deus tem honrado essa fé. Deus tem honrado, graças a Deus. A senhora já está no Ministério do Norte de Vida há muito tempo. A senhora pode dizer que um ano tem sido melhor do que o outro para a senhora? Sim. Cada ano que passa é melhor que o outro. Eu troquei móveis, eu troquei eletrodomésticos, realizei o sonho do salão, né? A minha saúde, a minha família, tudo tem sido abençoado. Todas as áreas. Todas as áreas. Graças a Deus. A vitória tem sido completa em todos os sentidos. Dona Clarice, vale a pena a pessoa se lançar em cada propósito de fé que é realizado pelo Ministério do Norte de Vida, jejum, oração. Vale a pena essa perseverança? Vale a pena, sim. Só através de jejum e oração é que a gente alcança a vitória e a graça de Deus. Finalizando o 2012 voando alto como a águia, por cabeça, abençoada? Amém. Graças a Deus, abençoada. Muito. O que o Ministério Mudança de Vida significa para a senhora? Ah, significa tudo. Vida, saúde, prosperidade, tudo. Amém. Deus abençoe a senhora. Amém. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 20 de janeiro. Domingo, às 9 horas. Santa Ceia do Senhor. Com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Ando da pesca maravilhosa. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Nós começamos o ano de 2012 plantando, semeando, na verdade, com foco. E nós entramos nesse propósito de fé, que na verdade, o que que era? Era servir a Deus, buscar com intensidade. Pô, vamos entrar o ano de uma forma, semeando, pegamos o nosso projeto, juntos, montamos e começamos a fazer tudo o que a Bispo estava nos direcionando. E a gente foi nesse propósito. E tem sido assim. E está sendo abençoada a colheita. Tudo o que nós projetamos, ao decorrer do ano, a gente tem visto assim, Deus nos honrar, verdadeiramente. De manobrista a empresário bem sucedido. É isso que aconteceu? A empresário bem sucedido. Deus honrou, né? Deus honrou tremendamente nesse propósito. Hoje a gente já está com 180 funcionários, né? No Brasil inteiro. Temos garagem não só em São Paulo, né? Várias unidades. Ganhava 700 reais, não tinha condições de realizar os sonhos. Hoje com um carro importado, um apartamento dos sonhos, uma vida digna de respeito, abençoada. Digna de respeito, né? Há quatro anos atrás, eu era uma nobrista. Ela ia para o culto buscar a Deus nesse período de chuva. Eu vinha de ônibus, nove e meia, chegava dez e meia, junto com ela quase, passando mal. Ela passava muito mal no ônibus, molhada às vezes. Eu chegava todo úmido, né? Eu tinha 30 anos, e eu lembro bem assim, até me emociono, porque eu chegava triste em casa, e ela falava, não, você vai vencer, Deus é com você. Aí eu falava, vida, pô, mas eu já estou com 30 anos, 31, para 40, passa rápido, eu não vou conseguir. Ela, não, você vai, você nasceu para isso. Confia, vai dar tudo certo. Aí eu chegava no culto no domingo, que era o único dia que eu podia ir. Aquilo me dava força para entrar na semana. E Deus, ele foi dando essas portas. Quando ele começou a abrir, ele falava, não, Deus está no controle. Se falar que passou rápido, eu não sei te explicar. Não sei. Voou. Porque quando eu foquei, não querer o bem material, mas focar assim, não. Senhor, eu quero que o Senhor me dê direção, me dê sabedoria. Porque eu comecei a buscar o outro lado. Antigamente eu focava assim, quero dinheiro, quero isso, para pagar isso, quero carro. Não tinha carro, não tinha nada. Não. Aí eu falei, peraí, vamos mudar isso. Se não deu certo até hoje, vou buscar isso. Então, se a palavra está falando, jejuar como a bispa está falando. As coisas pararam de me deixar triste. Deus tratou o meu emocional. Me alicerçou na fé. E eu comecei a entender o propósito. Aprende com a palavra. E Deus, ele dá a direção. E hoje é onde eu estou. Eu não sei como te explicar isso. Eu não sei. Se falar assim, você venceu. Como? Eu não sei, cara. Eu não sei. Só sei que as coisas vão acontecendo. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo. E sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano. Nova vida. Novos projetos. Grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. 2013. Ano da pesca maravilhosa. Momento da oração. Ó Deus de Israel. Eu oro nesse momento, meu Senhor amado. Por todas essas pessoas que estão comigo. E eu peço visita a cada uma agora. Ó meu Deus, vá fazendo algo novo. Essa pessoa precisa de força para recomeçar a viver. Ela precisa recomeçar. E o Senhor está chamando ela para um recomeço. Ela precisa recomeçar. Ela precisa zerar. Conseguir zerar tudo. E começar uma vida nova. Ela tem que ter esse entendimento, essa capacidade de colocar um ponto final em tudo. Deixar esse passado. Deixar essa vida. Que não tenha acrescentado esse sistema. Essa fé. Essa mentalidade. E começar uma vida nova no Senhor. E eu quero orar pedindo ao Senhor força para essa vida. Cobre ela com teu sangue. Dê força a ela. Ajuda ela a se levantar. Ajuda, meu Pai. Ajuda ela a dar esse passo de fé. Porque o Senhor está prometendo uma restauração total na vida dela. E ela vai glorificar o teu nome. Renova as forças dela. Restaura o ânimo dela. Levanta ela. Desse fundo de poço, de tristeza, de amargura. Levanta, Senhor. Põe ela em pé. Ressuscita. Restaura a vida dela. Cobre ela com teu sangue. A família. Todos que nos pedem orações por cartas, por e-mails, descrivida, twitter. Todos que oram comigo. Abençoo. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, a azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu abençoo. Eu consagro ao Senhor agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam prosperadas, enriquecidas e abençoadas para a glória do teu nome. Desperta mais semeadores porque quem planta acolhe. Visita a todos com paz, com força, com ânimo. Com uma mudança total no espírito. Para que essa pessoa dê passos de fé agora, Senhor. E tudo para a glória do teu nome. Obrigada. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu vou estar neste domingo às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E dia 20, nós vamos largar com propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013. Todos os anos. Há muitos anos. Há uns 16 anos, nós fazemos esse trabalho. Todo janeiro, nessa mesma época, nós iniciamos projetando todo o nosso ano. Nós projetamos. Então nós vamos celebrar a primeira Santa Ceia de 2013, no dia 20, no domingo. E vamos largar com propósito de fé. Nós vamos projetar o nosso ano e colocar diante de Deus. Durante sete semanas em jejuns e orações e apresentando a Ele incansavelmente. E esse ano vai ser o ano da abundância, de grande prosperidade, de um grande crescimento espiritual para todos nós. E conquistas em todas as áreas. Você não pode permitir que o mal te roube essa oportunidade. Essa é a grande oportunidade da sua vida, de você recomeçar. Zerar, deixar tudo no passado e recomeçar. E Deus vai fazer tudo novo. Em nome de Jesus. Conte conosco. Esteja entre nós. Vem buscar o Senhor. Nós queremos te ajudar. Vamos juntos viver um ano diferente. Um ano de milagres. Pode acreditar nisso. Um ano de milagres. De coisas realmente grandes e profundas. Deus te abençoe imensamente. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 20 de janeiro. Domingo, às 9 horas. Santa Ceia do Senhor. Com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo. E sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano. Nova vida. Novos projetos. Grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013. Ano da pesca maravilhosa.